Boa noite amigos e amigos, campanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Olha que legal essa imagem aqui, 2x1 igual a 2, quem que nunca fez isso aí na prova de cursos? Toda certeza do mundo é pouca, todo santo ajuda aí, mas se você não quiser ter essas dúvidas assim como essa que você tá vendo aí na sua tela, ou dúvidas mais complexas na prova de cursos ou até no exame de suficiência, faça o seguinte, inscreva-se no Contabilidade TV youtube.com.br contabilidade tv, já somos mais de 40 mil inscritos, só tá faltando você vamos juntos tornar o Contabilidade TV a maior página de contabilidade da internet aí no youtube e também se possível curta no facebook, facebook.com.br contabilidade tv vamos ao que interessa que é resolver a questão aí do primeiro exame de suficiência de 2016 vamos estudar então, questão 18, assinale a opção que apresenta apenas contas classificadas num ativo não circulante daí então aqui a letra A, tem contas de ações de emissão própria tesouraria, marcas e patentes, duplicados a receber a longo prazo enfim, a letra B tem outra, a letra C tem outras contas, a letra D tem outras ele quer apenas contas do ativo não circulante, então o tema dessa questão aqui é testar o seu conhecimento aí sobre o ativo não circulante e até o plano de contas aí então eu vou pedir pra vocês pausarem o vídeo, tentarem responder, daqui a pouco eu tô de volta e aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? tava fácil? tava difícil? bom, vamos analisar aqui a questão 18 e ver qual que é o gabarito da questão ele queria apenas contas do ativo não circulante então aqui na letra A você já elimina a letra A por causa que ela aparece com ações de emissões próprias em tesouraria essa ações de emissão própria tesouraria é uma conta aí do patrimônio líquido, do retificador então você já marca um X aqui, elimina por causa dessa marcas e patentes, duplicados a receber a longo prazo é ativo não circulante mas essa conta de ações de emissão própria tesouraria você elimina a letra B é o nosso gabarito da questão, onde mostra duplicados a receber a longo prazo tudo que é de longo prazo fica no ativo não circulante e propriedades para investimento propriedades de investimento também fica no ativo não circulante e imóveis de uso então o gabarito da letra B aí, de bola vamos ver aqui a letra C de Corinthians por que que não é? imóveis de uso é, ações de emissão própria em tesouraria você já elimina como elimina ali na letra A então elimina aqui a letra C e a letra D, marcas e patentes é mas aplicação financeira de liquidez imediata seria ativo circulante então na letra D não fica a resposta correta justamente por causa dessa continha aqui belezinha? vale a pena então aí estar conferindo um plano de contas já tem vídeos aqui no Contabilidade TV vou deixar um link embaixo com uma videoaula onde eu explico melhor o plano de contas e entendendo o plano de contas você vai conseguir matar esse tipo de questão facinho aí e se possível siga no Instagram e o e-mail é contabilidadetv.com se ficou alguma dúvida sobre essa questão ou alguma outra questão, manda lá e também se tiver interesse em uma postura de contabilidade manda um e-mail lá que vou ter o maior prazer aí em responder pra você mandar um catálogo quem tem questões comentadas, concurso público enfim, muita coisa bacana aí pra você poder estudar e tá se aprimorando inscreva-se no Contabilidade TV, passe pros amigos compartilhe, curta, dê um joinha nos vídeos aí vamos juntos se tornar o Contabilidade TV o maior canal de contabilidade do Brasil vamos lá valeu pessoal eu te ajudo e você me ajuda vamos lá valeu, obrigado até a próxima questão